Olá, tudo bom? Estou lendo os comentários e esse foi muito pedido, continua pedindo aqui nos comentários o que vocês querem, que eu estou fazendo os vídeos. Esse vídeo de hoje é, o whey protein antes ou depois do treino? Se você já amara, já faz musculação há algum tempo, vocês estão me perguntando, Patrícia, eu tomo antes ou depois do treino, então fica comigo que eu vou responder para você agora. Bom, então relembrando rapidamente o que é o whey protein, só para a gente se situar um pouquinho. O whey é a proteína do soro do leite que foi concentrada, ela foi separada da parte sólida do leite, e aí eles fazem uma evaporaçãozinha, adicionam alguns compostos lá, arom, corante, enfim, e vira o seu pozinho de whey. O pozinho de whey, esse que você juntou todo, só separou o soro, é o whey concentrado. Se você fizer uma filtragem, normalmente é uma filtragem iônica, você tem o whey isolado. E se você fizer uma pré-digestão, quebrar as moléculas em pedaços menores, você vai ter o whey hidrolisado. E aí, quanto mais quebrado, mais separado o whey for, mais rápida a absorção dele, e mais resultado você vai ter se você precisa usar ele naquela janela pós treino. Bom, na verdade, o whey tem seus benefícios de ser tomado antes e depois do treino, vou falar bem rapidinho para você quais são. Antes do treino, o mais interessante é que você evita catabolismo durante o treino, você evita que você quebre mais, que você perca massa muscular, né, de uma forma assim mais mais fácil de entender, que você tenha isso exacerbado durante o treino se você consumiu o whey antes. E quando você consome o whey depois, você justamente está contribuindo para um anabolismo, para ganho de massa, para recuperação. Sempre lembrando que antes do treino, o ideal é que você consuma um carboidrato de baixo índice glicêmico e depois do treino, de alto índice glicêmico junto com o seu whey. Porque você tem que ter uma, antes do treino, você tem que ter uma liberação de glicose contínua para você ter energia durante o treino e depois do treino você tem que ter um pico de insulina, porque quando a gente tem pico de insulina, ela carrega junto dela para dentro da célula a glicose e o aminoácido que está ali no cu circulante, para que você tenha a reconstrução muscular. Então, você já viu que tem dois benefícios de consumir, tanto antes quanto depois do treino. Bom, se você quer saber mais sobre o seu pré-treino, então o whey pode ser uma opção interessante, até porque o whey tem BCAA na sua composição naturalmente, e o BCAA ele acaba sendo usado como fonte energética durante o treino, então é uma opção interessante, se você quiser usar como pré-treino, é uma boa. Agora, se você já faz uma refeição antes de treinar, vamos supor que você já almoça antes de treinar, enfim, e necessariamente você não vai precisar consumir mais proteína, botar um shake a mais antes de treinar. Então, se você já tem essa composição equilibrada de proteína e carboidrato de baixo índice glicêmico antes do seu treino, está legal, não precisa consumir antes de treinar não. Agora, se você almoça meio dia, mas você treina às 6, 7 da noite, não tem condição, você tem que se alimentar antes de treinar, óbvio, e aí uma hora antes você pode usar o seu shake com um pouquinho de whey para ter esses efeitos benéficos antes do catabolismo que eu falei. Agora, com relação ao pós-treino, que hoje a maioria das pessoas está acostumada a tomar o whey, né? Realmente um horário muito bom, porque consumindo o whey depois do treino, junto com o carboidrato de alto índice glicêmico, para que você tenha pico de insulina e carree mais facilmente esses aminoácidos que vão estar circulando na sua corrente sanguínea, junto com a glicose para dentro da célula, para ter construção muscular, é o melhor horário para você consumir sem sombra de dúvida, porque você consegue passar do catabolismo durante o treino para o anabolismo, onde você vai ter construção muscular, ganho de massa muscular. Então, depois do treino é muito interessante, até pela praticidade de você poder levar o whey para você consumir, de repente na academia ou tomar em casa um shake. Lembrando que é sempre importante, como eu falei, aliar o consumo do whey com o carboidrato de alto índice glicêmico para você ter recuperação muscular. Uma coisa que vale a pena ressaltar e relembrar é sobre a janela anabórica. A janela anabórica, a principal janela que fica aberta é nos 30 minutos depois do treino. Claro que isso varia depois, não estou querendo dizer que o que você consumir depois desses 30 minutos não vale de nada, não é nada disso, mas para a gente de fato otimizar esses 30 minutos pós treino, que são muito importantes para a gente passar do catabolismo para anabolismo. E eu vejo algumas pessoas que saem tranquila da academia, vão tomar banho, vão preparar alguma coisa para comer, e aí quando vão comer é uma comida mesmo, arroz com bife. Às vezes até o índice glicêmico é alto, o arroz branco, mas até o bife ser digerido e ficar disponível na corrente sanguínea passa muito tempo. Porque é uma coisa que eu até brinco com algumas pessoas que falam para mim, ai Patrícia, eu vou comer, as pessoas querem emagrecer né, eu vou comer só uma banana antes de treinar para ter um pouquinho de glicose, vou comer e vou treinar. Essa banana é psicológica, porque ela ainda não foi absorvida. A gente tem que lembrar que o alimento que está no estômago, ele não está disponível na corrente sanguínea para as células que estão ávidas. Então a gente tem que lembrar que o alimento tem um certo tempo de digestão. Eu dei o exemplo da banana que é absorvida super rápido, mas para o alimento ser absorvido, para o suplemento ser absorvido, ele tem que passar do estômago para o intestino, do intestino para a corrente sanguínea. E o whey tem essa capacidade de fazer esses processos muito mais rápido, por isso ele é mais interessante. Só quero deixar bem claro que eu sou nutricionista, então eu sou a favor da comida também, não só do suplemento, pode ter ficado um pouco confuso para vocês, mas só para dizer que não necessariamente você tem que consumir o whey todos os dias depois de treinar, se você não quer por algum motivo. Você também pode consumir um sanduíche de atum, botar mais uma banana, tomar um suco de laranja, enfim, você pode calcular isso de acordo com as suas necessidades pós treino, desde que você lembre que esses 30 minutos são super importantes e que tem que ser um alimento de digestão leve, né, depois do treino, para que essa digestão aconteça de forma mais rápida e o alimento fique disponível mais rápido. Então, se você optar por não usar o whey por algum motivo, se programa, já deixe-se organizado, ou você leva para a academia que algumas pessoas preferem, outras pessoas preferem comer em casa, mas se organiza para estar com isso pronto depois do treino. Então, para arrematar esse vídeo e fechar tudo, pode usar antes? Pode. Se você quer evitar o catabolismo, se você quer ter esses efeitos benéficos do BCAA que está dentro do whey. Pode usar depois? Deve. É o melhor momento para você utilizar o whey logo depois do treino, porque você tem aquela janela anabólica e você tem que transformar o catabolismo em anabolismo, e o whey é absorvido super rápido, então é a melhor opção para você usar. E você, conta aqui para mim, nos comentários aqui embaixo, você toma o whey antes ou depois do treino normalmente? Eu quero muito saber. E com o que que você toma o seu whey? Você não deve estar tomando ele puro, né? Conta para mim aqui que eu quero saber. Se você não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve agora e dá sua curtida no vídeo para eu saber que você gostou. Até a próxima. Tchau, tchau.